e aí meus amigos do canal mais bike tudo bem com vocês mais um vídeo da nossa quarentena hoje quinta-feira vai para o ar daqui a pouco esse vídeo vou fazer agora de noite mesmo vou editar e pôr no ar certo hoje eu quero falar coisinha rápida só sobre aqueles adesivos que a galera tem perguntado muitos adesivos minha bike para que eu vou mostrar minha bike para vocês entenderem tá aí menino olha o seguinte galera se você observar minhas rodas certo o ela tem os adesivos um pouco diferente né as duas o adesivo nada mais nada menos está escrito que visã lá copiei de onde esse adesivo lá visãzinho aqui do estilo das envi eu sempre curti muito as rodas envi não tenho grana para ter uma roda de carbono da envi com aquele adesivo maneiríssimo dela e aí eu resolvi fazer a minha personalização na minha bike então eu ranquei os adesivos do meu Everest Pro Everest para da Xtreme Pro certo esse aqui é o Xtreme Pro como um zinho aquele aro da visão que eu pegar um aqui original para vocês verem se liga na bagunça bom aqui aro Xtreme Pro firmeza falando na gira daqui a pouco você vai falar que eu tô leve curto muito esse aro aí eu pensei comigo pô minhas rodas vão ser montado com ele então vamos dar uma personalizada neles e como que eu personalizei mandei cortar no plot os adesivos visã certo e aí como que eu faço é muito simples aqui eu vou explicar assim bem bem basicão para vocês esse adesivo para o ar Xtreme Pro ele tem que ficar com mais ou menos 50 milímetros de altura mais ou menos não 50 milímetros de altura certo e aí vai dar mais ou menos aqui ó deixa eu colocar aqui para a gente ver olha lá 17 não deu 16.8 milímetros não 17 17 certinho 17 milímetros de largura beleza essa é a medida que dá certo no Xtreme Pro se você tem um aro que é um pouco mais estreito que que você vai fazer você vai medir assim ó encaixei o ar no meu pescoço você vai medir ele contornando entendeu vai pegar daqui vai dar a volta sair até do outro lado mais fácil você medir o que pega um pedacinho de papel passa ele de de borda a borda corta põe ele deixa justinho assim vamos fazer né para não não ficar confuso peguei um pedacinho de papel comum e aí que que eu faço vou colocar ele aqui ó da bordinha aqui da extremidade certo e vou levar ele até na outra extremidade vou dar um jeito de marcar esse papel certo tu marca ele com a canetinha qualquer coisa deixa eu tombar ele aqui assim tu vai marcar aqui ó marquei até frisando ele aqui no próprio ar ó tá marcadinho aqui e aí você já tem a largura do teu aro aí que que você vai fazer você vai medir ele para deixar uns dois milímetros de borda de cada lado ou seja ficar menor um pouquinho e aí você manda cortar os adesivos da largura do teu aro certo lá para vocês terem uma noção ó medir ó 52 eu tirei dois e mandei cortar os meus adesivos com 50 certo mas isso pro extreme pro tá pronta a medida é que é essa vou colocar para vocês na descrição aí o arquivo em png para você levar lá no cara da gráfica e ele vai cortar para você cortar do png para você aqui os caras aqui eles dão essas máscara que é um adesivinho que você cola em cima dele vai lá e cola no aro beleza feito isso que que você vai fazer se vai chegar em casa vai medir ele aqui ó a medir aqui 50 então 25 faz uma marquinha medir mais ou menos aqui 50 25 ao meio faz uma marquinha passa uma linha aqui assim ó no meio da da máscara para que para você manter essa linha alinhada com os furos dos raios aqui certo para você manter as linhas aqui alinhadinho e aí com isso não dá galho de ficar torto adesivo na roda outra dica é o seguinte galera tenta encaixar os furos do dos raios mais ou menos nos furos do próprio desenho né do 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 próprio corte então por exemplo aqui ó vamos tentar encaixar aqui mais ou menos ó ficaria mais ou menos por aqui porque diz para você evitar ficar cortando muito adesivo e senão descolar com facilidade fechou eu não vou colar esse daqui porque esse aro não é meu é do vitinho não é que eu colo ele achar ruim ah quer saber foda-se vou colar um e tá feito galerinha acho que ficou uma bolha aqui deixa eu tentar tirar ela e tá feito visãzinho colado beleza é assim que vai ficar lá o visã curti ficou bonito vermelho hein meu ficou da hora Daniel por que que você fez um envi você colar no seu ar o envi que não sei tempo cara cheguei até cogitar essa ideia mas eu sou um cara que eu eu valorizo as marcas nacionais as marcas que eu tenho sei lá eu não tenho essa tari igual assim tem gente que faz eu acho que é da hora tem uns cara que vai lá vai lá tem um quadro quadro legal bacana e resolve pintar muda o nome do quadro do escroto eu falo pô se você tá tão feliz com a bike ao ponto de pintar ela sei lá para que mudar né o logo e tudo mais mas aqui no caso da roda eu mudei visão por visão né só tirei o extreme coloquei um visãozão grandão ficou eu eu gostei ficou maneiríssimo e se você gostou e quer fazer na tua roda então é mais ou menos assim que eu fiz simples 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 deve ter gastado um deve ter gastado uns 10 reais para poder fazer esse adesivo eu acho que foi isso mesmo foi 20 reais para fazer de duas rodas certo é só você ir no cara que corta adesivo no plotter né que as fala que é um corte uma laminazinha então lá é seria mais massa ainda como se fosse padrão a furação igual eu tirava as medidas aqui já punha até a furação padrão nos adesivos que aí todo mundo fica igual mas não é então por isso que você tem que cortar no lugar certo usa um estiletinho aí bem amoladinho pá faz um recorte em volta do ilhós se não tiver ilhós melhor ainda se for um ar igual esse aqui ó que é o que é o que é o o solute o ilhós né melhor ainda lá o bichão não tem ilhós é só por em cima e já era certo fica aí para vocês galera um videozinho sem pronto para vocês ocupando a cabeça aí nessa quarentena eu acho que ninguém vai conseguir fazer porque os caras que fazem plotter deve estar tudo enfiado aí de casa mas tá aí certo grande abraço a todos valeu até o próximo e aí